E amanhã, minha gente, acontece o sorteio de mais um carro zero quilômetro, da promoção Ano de Gol, dos supermercados PagPol e da Hoje Cosmetics. Ontem pela manhã, as empresas parceiras na promoção foram efetuar a retirada do Gol, que será entregue ao novo ganhador. Isso mesmo, a Rosely me acompanhou. Veja agora. A retirada do Gol zero quilômetro foi feita pelos representantes da Hoje Cosmetics e supermercados PagPol. No dia do sorteio, o veículo ficará exposto em frente à TV Gazeta e levado logo depois do sorteio para a casa do ganhador. Estamos aqui na Recall, viemos pegar o carro, vamos ficar em nosso poder para quarta-feira. O sorteio vai ser, a entrega do carro vai ser ao vivo. Nós vamos sair direto do Gazeta Alerta, direto da TV Gazeta, para a sua casa. Eu quero estar aí na sua casa para entregar aí esse próximo carro. O sorteio vai mudar. Você tem muitos motivos para ir na Hoje Cosmetics e supermercado PagPol. Várias promoções, desconto. E o que é bom é que você ainda participa do sorteio desse carro, agora que faltam dois dias para você poder vir participar. Para concorrer, basta o cliente efetuar uma compra no valor de R$ 25,00, preencher o cupom e já está concorrendo a mais esse Gol zerinho. O sorteio será na próxima quarta-feira, dia 1º de setembro. R$ 25,00.